Fala pessoal, tudo bem? Quero falar pra vocês aqui 5 dicas, ok? Pra você fazer um assentamento de um piso porcelanato, grande formato, pra ele ficar perfeito, ok? As dicas são essas aqui, ó. Olha só, a gente tá iniciando o assentamento desse porcelanato aqui, galera. Esse aqui é um modelo 1x1, tá? Da Portinari, um porcelanato muito bonito. Deixa eu chegar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Olha que porcelanato bonito, ó. Olha que legal, tem uns veios bonitos, um marrom legal, tá vendo? Então, primeira dica que eu vou falar pra vocês. Dupla colagem, massa no chão, massa na pedra, ok? De extrema importância quando uma peça é grande formato, né? Seguindo a norma, acima de 30x30, você tem que ter dupla colagem. Massa no chão, massa na pedra. A gente já tirou o nosso esquadro, ok? A gente vai sair com a peça aqui, até lá. Então, primeira dica, dupla colagem, certo? Segunda dica que eu vou falar pra vocês. Sempre utilize cunha, espaçador, tá? Pra você nivelar a sua peça. Dá só uma olhada nisso daqui, ó. Ela fica totalmente nivelada uma peça com a outra, ok? Por mais que você capriche, por mais que você tente trabalhar sem essas peças, você não vai conseguir alinhar ela uma com a outra aqui, ó. Sem o uso dessas cunhas aqui, tá certo? Então, sempre use esse tipo de junção aqui, ó. De cunha, de espaçador pra você trabalhar. Olha, existem outros modelos que você pode estar utilizando também, mas o ideal é você utilizar esse tipo, estilo de cunha pra você nivelar as peças, ok? Espaçamento entre peças. A gente tá seguindo uma orientação da própria fabricante, que nesse caso aqui, o tamanho desse porcelanato, a gente tá utilizando, ó, de dois milímetros, ok? Essa aqui, ó, tá? Indicada pela própria fabricante do piso, junta mínima de espaçamento entre peças, tá certo? Dois milímetros, que é o que vocês estão vendo aqui, ó. Todas essas juntas aqui é igual a essa aqui, ó, de dois milímetros, tá? Mais uma dica bacana pra vocês. Terceira dica aqui também, muito importante, e é bom ressaltar, e você seguir, tá certo? Pra você ter uma garantia do seu trabalho. No mesmo sentido que você colocar a massa no chão, e esticar com a desempenadeira, você vai fazer isso na pedra também, tá certo? Você vai esticar ela pra lá, ó, a gente tá esticando ela nesse sentido aqui, ó, na pedra também, a mesma coisa. Então, quando a gente virar ela aqui, a pedra vai estar no mesmo sentido dos cordões aqui, tá? Essa é uma dica bem interessante também. Quarta dica pra vocês é a seta. Todo porcelanato, Nota que aqui, ó, a gente fez um risquinho nessa pedra, e a gente fez um risquinho naquela também com lápis. Então, a seta nas costas da pedra, tá indicando que ela tá pra lá. E eu vou mostrar isso aqui pra vocês, ó. Tá vendo aquela peça que tá encostada ali, ó? Ela já tem uma seta grande indicando aqui, ó, o sentido da peça. Então, toda vez que você for instalar um porcelanato, um piso, um revestimento, você tem que seguir a orientação da seta no seu piso ou no seu porcelanato. Então, do mesmo jeito que a gente tá com o cordão nesse sentido, a seta também tá pra lá, tá certo? Então, isso também você tem que seguir essa orientação pra você garantir o seu trabalho. E também o uso de uma argamassa AC3, ok? Não faça a instalação de porcelanato utilizando outro tipo de argamassa. Tem que ser argamassa AC3, porque a gente sabe que o porcelanato, ele tem uma absorção a água quase zero, ok? Então, se você utilizar uma argamassa AC1, AC2, não vai funcionar. Tem que ser AC3. E quando a peça é uma peça de grande formato, você ainda precisa pegar uma argamassa, além de ser AC3, específica para grandes formatos, tá certo? É só você pesquisar e ver que tem esse tipo de argamassa também para uma peça assim, que aqui no caso também a gente tá utilizando esse tipo de argamassa. Então, são dicas essenciais e muito importantes pra você ter um bom assentamento. A gente começou agora esse porcelanato aqui, o esquadro. Dá só uma olhada. Tá vendo essa linha aqui? A gente bateu essa linha aqui pra tirar o esquadro. Tá vendo só? Ó a linha aqui, ó. A gente alinhou lá, ok? Então, a gente vai sair com a faixa de piso de fora a fora aqui, ó. A hora que o cliente subir na escada, ele vai ter praticamente duas peças inteiras aqui, ó. E é bem legal esse hall aqui, ó. Olha o tamanho desse hall. Pé direito duplo, bem legal, bem interessante. E ele vai ter praticamente todas as peças inteiras aqui por essa paginação que a gente fez. Então, dicas essenciais pra você ter um bom assentamento seguindo norma, orientação técnica pra você garantir o seu trabalho, você que é profissional, que tá começando, ou você que é cliente e quer se informar sobre um bom assentamento. Argamaça AC3 sempre pra fazer a instalação. Sempre também siga a orientação da seta pra qualquer um dos lados. Todas vão ter que seguir. Aqui no nosso caso, todas vão ter que estar seguindo a seta naquele sentido lá. Tá certo? Junta mínima pra assentamento. Aqui a gente tá utilizando 2 milímetros, ok? Junta mínima recomendada pela fabricante do porcelanato. Sempre utilizar cunhas e espaçadores pra você assentar o seu porcelanato, pra você conseguir nivelar as peças. Dá só uma olhada aqui. Eu vou mostrar de novo pra vocês bem de perto, ó. Olha isso. Tá vendo só? Com o uso das cunhas e dos espaçadores recomendado tudo certinho, não tem como ficar defeito, uma mais alta do que a outra, tá? Sempre vai ficar nivelada, tá certo? Então, siga essas dicas que você vai ter um bom assentamento, você vai ter um bom trabalho executado, tá certo? No seu piso, no seu revestimento. E aqui vai ficar muito top, porque como eu falei pra vocês, a gente já fez, tiramos o esquadro e vai pegar peças inteiras até na outra porta lá. Vai ficar bem legal esse hall aqui dos dormitórios, né? Esse hall social. Olha lá, mais uma vez. Pé direito duplo aqui na casa do nosso cliente. E a peça aqui é um modelo muito bonito também. Tem esse branco marcante com esses veios bem clarinho, ó. Esses marrons, tá vendo que legal? Essa é uma peça muito bacana, eu gostei. Um por um é um piso polido, ok? Quando a gente fala que é polido, é que ele tem um brilho legal, tá? É um porcelanato, além de ser polido, retificado, ok? Bordas retas, né? E da marca Portinari, que a gente tá fazendo assentamento aqui. Então, são dicas importantes pra qualquer pessoa que vai fazer a instalação de um porcelanato. Lógico que a gente sabe que a execução, na hora que a gente tá aplicando massa, na hora que a gente tá fazendo alinhamento esquadro, é outra coisa. Você tem que ser um profissional capacitado, com experiência pra fazer o assentamento. Mas, são dicas que você tem que seguir, tá? Tanto pra você que é o cliente, que você quer saber como que é feito, as normas que devem ser seguidas, as orientações. E pra você que tá começando agora, o profissional que já se preza e faz da forma correta, ele sabe exatamente essas dicas que eu comentei aqui. Ele já segue essas dicas, tá certo? Mas, pra você que tá começando e pra você, cliente, que quer saber como é feito o assentamento, seguindo umas cinco dicas básicas de qualquer assentamento, tá aqui falado pra vocês nesse vídeo, nesse conteúdo. Curtiu, gostou? Se inscreva no nosso canal. Deixe o seu curtir nesse vídeo aí. E deixe também o seu comentário a respeito desse assunto aqui que a gente tratou nesse vídeo. Se você quiser ter mais vídeo técnico, ok? Ensinando você a fazer um belo assentamento de um piso, de uma peça ainda maior, 1,20 por 1,20, aqui embaixo na descrição eu tô deixando pra vocês o link de um passo a passo exclusivo que a gente fez de graça, totalmente de graça, ensinando você a fazer o assentamento de um porcelanato muito bonito também, tá certo? Um abraço, até o próximo vídeo.